É, entregar a vida de volta ao animal é uma coisa mais linda do mundo, presta atenção só pra você ver, igual ali, o animal perdeu a pata traseira, teve que amputar, né, e aí o pessoal foi lá e fez uma prótese, uma prótese ali baseada no tamanho dele pra ele poder voltar a andar normalmente, e olha só a felicidade do animal, mas como que pode, hein? E eu vou falar um negócio pra você, o tal do cavalo é muito militroso nessa questão, quando tem que quebrar a mão, tem que amputar a mão, tem que amputar o pé, cara, é difícil, quem é pequeno produtor ali não tem nem condição de manter uma estrutura, manter um veterinário ali pra realizar um procedimento igual a esse, mas quando tem e consegue, é arrumado demais, rapaz, você olha pra você ver, o cavalo chega e fica louco, feliz, pulando pra cima e pra baixo, porque consegue voltar normalmente, né? Um animal desse aí consegue até andar, mas só fica pulando assim, tipo, só com a pata traseira, né, a outra não pega no chão, e se pegasse também, você já sabe como que ia ser, né? É pra você ver, né, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue em nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.